Ei, ô grande Marcos Silva, meu amigo e companheiro Estamos em alto longar nessa festa de vaqueiro Foi prazer te encontrar com fé em Deus verdadeiro Ei, todo forró brasileiro vai ouvir nessa toada Ao lado de Marcos Silva, um amigo e camarada Esse é grande forrozeiro nas festas de vaquejada Ei, ei, esse aqui não pede nada e eu diga onde se veste É o grande Marcos Silva dos Canarim, é o teste Esse é o maior que tem no estado e no Nordeste Ei, Marcos já passou no testo, lhe digo meu amigão Pernambuco, Ceará, Paraíba e Maranhão Ao lado de Marcos Silva, tocando esses forrozão Vou deixar meu abração com fé em Deus verdadeiro Ao amigo Marcos Silva, esse trampo de vaqueiro Feliz 2020 pra você meu companheiro Este grande companheiro, porque nas festas é um show Tocando as suas músicas no Brasil se disparou Fica aqui os abração desse amigo que é cantor Um abraço de galego e de Marcela Boiador Ei, 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 quem foi quem filmou Eu disse com toda ação Que adora as suas músicas, meu amigo e meu irmão Passe os CD pra ele, pra nós ouvir no mundão Tocando as suas músicas, meu irmão